Olá, tudo bem? Eu sou o Alê Navarro e começa agora o programa Meu Segredo. Um programa que fala da família, do trabalho e da espiritualidade. O convidado de hoje é Juliano Jorge, meu amigo e também uma pessoa voltada para o bem-estar. Tudo bem, viu? Como é que você está? Tudo bem? Bom te ver aqui. Não como amigo, e sim como entrevistado de hoje no programa Meu Segredo. E aí, como é que estão as coisas? Um ano cheio de esperança, começando agora. Tudo novo. Nós começamos aí um ano com muitas novidades, uma mudança política. E todo mundo aí apreensivo para saber que rumo que o nosso Brasil ia tomar. Porque mudança de presidente, mudança governamental é muito importante. Mas isso também mexe com a saúde das pessoas, que nós vemos de anos de pandemia. E agora essa novidade não deixa o pessoal mais estressado? Como é que é, Juliano? Por que eu cheguei nesse tema de política? Não é para falar de política. E sim para falar do bem-estar das pessoas, que isso movimentou muitas pessoas, ficaram ansiosas. As pessoas vieram de momentos de casa, de pandemia, e às vezes isso gera um estresse. E você é focado no bem-estar, não é isso? No bem-estar, no equilíbrio. E eu acho que o tema política é muito pesado, porque acaba dentro da família, dentro da empresa, dentro da sociedade. Redes sociais, né? Ah, dividiu as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa muito séria, muito complicada, e que tem que se recuperar o comportamento amistoso. O comportamento não ficou amistoso pós-campanha política. Respeitando o espaço. As pessoas têm que respeitar o espaço, ideias, interesses e opinião política, religiosa. Você é uma família, toma uma cervejinha, toma um vinho, bate um papo. É uma questão de coerência, de amor, de bem-querer. Não dá para conflitar. Mas isso no seu segmento, Leandro, você acha que isso trouxe essa amistosidade, é isso? É assim que se fala? É, acho que perdeu, né? Acho que perdeu a amistosidade. Acho que as pessoas ficaram muito agressivas, muito intolerantes. Talvez somou o que a pandemia proporcionou, os temores, o comportamento social, a massa, o volume, e as pessoas, a população em si, eu acho que, de um modo geral, está doente. Então, tem que ter um cuidado especial, tem que ter um cuidado religioso, sim. Tem que ter um cuidado de afeto e de carinho para o outro que se perdeu. Então, acho que uma coisa mais importante é resgatar isso, usar a informação, usar... Você tem um programa, você tem uma ferramenta de mídia, para que as pessoas recobrem o valor humano, real. Porque eu vejo pessoas tratando bem seus animaizinhos, seus pets e desrespeitando a mãe, o avô, descuidando com as pessoas amadas. E isso reverbera na sua área, que é a área de saúde, né? E bem-estar, né? Do bem-estar. Doença, saúde, sofrimento, que eu acho que a proposta é uma qualidade de vida. Então, é minimizar o sofrimento, manter a dignidade e minimizar o sofrimento. Essa é a principal preocupação. E depois, a minha principal preocupação é com o rendimento do esporte, do atleta. Eu prefiro... Eu acho mais interessante a dinâmica do... É, que o atleta, ele tem uma vontade de vencer, uma vontade de superar-se. E essa intenção de superar-se, muitas vezes, nem é bom, nem sempre é bom. Mas é muito mais interessante a procura do atleta em recuperar rápido, estar bem, manter a sua melhor forma. Uma vez que perde o seu bem-estar, para recuperar de novo. Então, o esporte, acho que é mais entusiasmo, há mais energia, há mais... O interesse do atleta é diferente. A vitalidade, né? É, o atleta é muito importante. Muito importante. Isso desenvolveu em você? Porque assim, conta um pouquinho de você, Juliano, aí, como você foi chegar nesses desenvolvimentos, nessa parte da saúde, dessas alternativas? Então, foi pelo esporte, foi justo o esporte. Eu fazia atividade física, lesionava, queria não ter dor, queria não me afastar da atividade. A principal coisa é a dor, que é imediata, você machuca e quer um remedinho. Então, eu fui buscar na medicina chinesa, eu fui buscar na acupuntura, bloqueio de dor, fui buscar em tratamentos mais eficientes, com menor agressividade, para não comprometer esse tempo de recuperação. Porque, assim, às vezes você toma um remédio e o remédio também não colabora para que você recupere rápido. Quer dizer, trata a doença, trata os efeitos colaterais. Faz antibiótico-terapia, corticoide, faz inchar, faz reto líquido, faz perder disposição, boa performance. Então, sempre preocupado em não dar essa condição de toxicidade para o corpo na hora de recuperar. Porque na hora de recuperar, ele precisa só de repouso e bons tratos. Precisa da reabilitação, precisa da fisioterapia, às vezes precisa de cirurgia. Mas a recuperação do atleta, quanto menor agressividade e quanto mais intenso, mais rápido recupera. Então, muitas vezes intenso é até o repouso intenso. É a parte dos remédios que deixa você totalmente vulnerável, né? É, a parte dos remédios é complicado porque muitas vezes é importante, precisa naquele momento, mas não dá para fazer uso contínuo, sempre, cada episódio que... Hoje, eu acho que tem muito descrédito para antibiótico-terapia em si. Hoje, está mais evidente que só antibiótico, que só um tratamento, às vezes é um pouco agressivo, tem um efeito ótimo momentâneo, mas a médio prazo, longo prazo, ele vai gerar... As reações adversas, às vezes, não são tão manifestos tão imediatos, mas a médio, longo prazo, ele vai gerar um dano. Então, preocupado em não causar esse dano. Preocupado sempre da oferta de um recurso onde o organismo, por si, consiga uma condição melhor. Então, evitando um pouco os químicos, né? Não, isso é muito bacana, porque essas alternativas, por exemplo, eu como piloto, né? Eu tenho uma cadeia de remédios que eu não posso tomar. Sim, por causa do doping, né? Por causa do doping, né? Então, assim, imagina um lutador de... Você trabalha muito com lutadores, né? Lutadores, atletas olímpicos... O atleta olímpico está ali, sempre sujeito a ser monitorado. Então, não pode estar com uma condição que vai complicar ele e, às vezes, a equipe. Às vezes, a equipe depende do atleta. Então, há uma seriedade. Há uma outra visão um pouco mais cuidadosa com o atleta. E, muitas vezes, o cara não é atleta, não tem esse rigor todo. Ou é atleta de freestyle, ou é atleta de modalidades que permitem os doping. Aí, faz abuso. Faz o uso. Melhora. Continua. Quer dizer, tanto o excesso, como a falta de um tratamento sendo monitorado e acompanhado com uma pessoa competente para isso, pode causar efeitos aí... Inreversíveis. Inreversíveis. Inreversíveis, né? Efeitos inreversíveis. Tem danos hepáticos e danos neurológicos que depois é mais complicado de tratar do que foi o treinamento de base. Então, é complicado. Então, o seu segmento, a sua visão é no bem-estar. Dor e condicionamento melhor para a recuperação, é isso? Isso. Então, eu sou especialista em medicina chinesa, mas eu uso muito medicina biológica alemã, muito recurso de medicina regenerativa. Uso fatores de crescimento, células de cordão umbilical, células placentárias que têm fatores de crescimento que aceleram, são células-tronco que aceleram recuperações. Então, tudo isso é uma coisa muito nova. Então, é bastante eficiente, mas é ainda focado principalmente para a pesquisa clínica e focado para uma elite, uma pequena parte da população. Não é uma coisa em função do curso ou em função do acesso mesmo. Mas, para mim, parece uma coisa meio igual moda. O que você vê na passarela, não é o que você vê na rua, mas é o que é para ir para a rua, mas não vai. É a mesma coisa na ciência. Igual pantufa. Igual pantufa, igual croc. Mas o croc usa, né? Croc vai para a rua. Mas, então, é igual ciência. A ciência está na bancada muito bem. Como é que a ciência faz para chegar no ambulatório, para chegar na clínica, para chegar no hospital? Então, essas tecnologias, principalmente na América do Sul, ainda vêm passando por esse processo de legitimação, regulamentação. Como a ozonoterapia está essa semana no Senado, o Congresso tramitando para ser regulamentada, a medicina biológica também, o uso de células-tronco por expansão de células. Então, esse é o futuro. Mas esse é o futuro que eu tenho visto há 20 anos. Esse é o futuro que a minha realidade há 20 anos. Será que a própria indústria farmacêutica, ela não quer que isso aconteça? Ela quer que isso aconteça, ela investe nisso também. Porque também é um outro segmento, é um outro universo. Porque como na Alemanha, na China, na Rússia, também eles fazem uso desses recursos. Eles têm essas mesmas tecnologias, Suíça, Áustria, eles têm essas mesmas tecnologias, Estados Unidos. O que acontece na América, o que acontece no Mundo Novo é que a restrição legal é muito maior. Então, na América Central tem alguns países que são de prática livre, onde fazem estudos e desenvolvem essas coisas com mais facilidade, pesquisas. O México é forte nisso, né? No México, eu acho que o pioneiro em tudo isso é Suíça com a Alemanha, mas depois, do nosso lado aqui para a América, é a América Central, é a República Dominicana, a América Central tem vários países aí, Colômbia que faz bastante terapia celular, bastante terapia biológica e que é regulamentada. Paraguai faz, Brasil faz, poucos centros disso existem. Então, no Centro de Terapia Celular, agora saiu lá o KINAI do nosso Instituto de Pesquisa de Genética, na Raoma. Na Raoma. Raoma. É. Então, é pouco acesso. O que é de Raoma? Eu acho que é de alma. Acho que é de alma. Do espírito, da palavra alma. Então, o objetivo está muito sobre pesquisa, está muito focado em pesquisa. Então, quando que isso vai estar à disposição no hospital e o desenvolvimento disso, tudo é muito lento. Como o CBD, né? O CBD também está em pesquisa. O CBD, mas o CBD já entrou como farmáculo, já está no SUS, entendeu? Isso tudo também já está no SUS, já tem, os hospitais usam, só que ainda muito restrito. Então, quando isso vai estar para todo mundo à disposição? Depende do custo, depende da efetividade de mercado disso, né? Porque é uma das coisas mais promissoras do que se pesquisa, o mundo inteiro pensa nisso. Expansão de célula, terapia celular e terapia genética. Recuperação de lesão breve, recuperação de doenças como doenças degenerativas, doenças altos imunes. Isso tudo. Você conheceu por aí. Eu conheço, né? Conheço você através dessas oportunidades que a vida nos oferece. E posso falar aqui de antemão que é assim. Eu tenho Crohn, né? Então, com o Crohn é uma doença altos imunes. Se você não cuida, ela trabalha direto no intestino, né? Diferente do intestino nervoso ou outras coisas. O Crohn, a doença autoimune, ela traz para você algumas dores, alguns mal-estar que você acaba não tendo. E com a ozonioterapia, com os tratamentos de célula, com todo o acompanhamento que eu fiz com o doutor. Você é meu doutor? Então, eu não sou doutor, né? Eu não estudei para isso. Com o meu amigo, com o meu amigo, Juliano. Então, assim, todo o acompanhamento que o Juliano vem fazendo comigo. A melhor, assim, é uma coisa fora da curva, uma coisa sensacional. E eu só tenho a agradecer por isso, essa vontade de trazer você aqui para falar um pouquinho. dessas especialidades, desse mundo, desse universo, que ele é um universo experimental ainda, né? Então, para o Crohn, é experimental, está em estudo clínico. Então, eu já sou uma referência aí, né? Você é um case importante, o seu depoimento é importante. E é interessante que esse tipo de doença, igual ao Crohn, igual à leucemia, quando você faz a terapia celular, a leucemia foi a primeira no mundo a saber-se que transplante de célula de medula cura a leucemia, trata a leucemia. Com as células de cordão, com as células polipotentes, é muito rápido, tratamento extremamente eficiente, não tem risco. Alguns cânceres, desenvolvimento de cânceres, a terapia genética em si. Então, isso é uma coisa fascinante, é um universo fascinante. Mas que ainda está em uma fase, meio que acabou de nascer, ou está em alguns estados, em alguns países. Ainda está no estado embrionário. Ainda estamos só em um estudo. Mas o resultado do estudo é muito impressionante, é muito legal. Eu vou falar uma situação, por exemplo, para você. Eu gostaria da sua opinião. Por exemplo, nós sabemos que o câncer é uma doença terrível para o indivíduo. E a farmácia já chegou, as indústrias farmacêuticas já têm aí vários impasses de curas e não curas e formas, seja ela qual for. Mas eu acho que uma doença, ela não é só ruim para o indivíduo, mas para toda a família. Eu acho que o Alzheimer, né, cara? É uma coisa assim que... Tem várias doenças novas que vão começar a subir o... É, mas o Alzheimer é uma coisa assim que eu... Eu vivi, né? O Alzheimer com a minha avó por quase 20 anos, minha avó Maria. e o desgaste, porque, assim, a pessoa... Não para a pessoa, porque a pessoa acaba não tendo dores, né? Ela fica alienada. Não tem problemas, mas a família é um desgaste psicológico muito, 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 muito grande, né? E eu acho que essa doença, eu estou vendo casos cada vez mais frequentes. Mais comum. Mais comum. Ah, minha tia, minha avó, minha amiga, a mãe do meu... A mãe, não sei. E vai aumentar. É uma coisa muito grande essa parte de neuro, né? É complicado. E pode ser diagnosticado precoce. O Alzheimer, eu não sei muito, mas o câncer consegue cinco anos, oito anos, você saber. E qualquer câncer... Por que não se fala disso? Então, acho que essas são as coisas que são preocupantes. O interesse da divulgação de algumas técnicas é conflituoso, porque tem, sim, divergência de interesse, né? Mas a maior preocupação, o meu maior foco de divulgação, eu acho que deve ser no preventivo. Deve ser na informação básica precoce. A criança, quando nasce, tem que saber que tem que fazer exame preventivo. Nossos pais, sua mãe, até que conheci, não resistia tanto, já depois, no final da vida, mas nos primeiros anos de vida, todas as pessoas, principalmente homens, se recusam a fazer os exames. Não querem fazer exame. Então, esse conceito de não fazer exame, ou de encarar a verdade. Eu prefiro saber de uma doença, de um mal que eu possa ter antecipadamente, do que esperar o mal acontecer para depois o que eu vou fazer. Com certeza. Então, sabendo que tem essa informação e fazer com essa informação, dá para alterar com genética, com terapia genética. Tem coisas que só que a epigenética se altera, só mudando seu estilo de vida, seu padrão, parar de comer açúcar, parar de comer trigo, parar não sei o quê. Não falar que tem que cortar tudo. Não, corta só o que faz mal. Vai pular para o laboratório, faz o exame de genética e vê no mapa o que é compatível com a sua capacidade de metabolizar. Está dando incompatível? Elimina aquele alimento. Seis meses depois, o risco que você ia ter de Alzheimer daqui a 20 anos já começou a manter. É, porque muita gente fala que o início das doenças é a boca, né? É tudo pela boca. É comida, bebida. Mas você vê a falta de cultura. Até vou usar de uma brincadeira, né? Mas é sério, o assunto é sério. Porque a primeira vez que eu fui no médico para falar sobre Crohn foi porque meu pai teve câncer no intestino, meu pai teve Crohn. É uma predisposição, né? É genético em si. Aí eu fui fazer o exame e constatou lá. Porém, eu comecei a conversar com o médico. E o médico, você não pode comer isso, pode comer aquilo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode não sei o quê, não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode beber... E o cara abaixou, eu falei, o senhor está lendo isso em algum lugar? Eu falei, não, não. Eu falei, tá bom, professor, porque é professor, né? Eu fui no especialista e tal. E, por fim, ele virou para mim e falou assim, Crohn não tem causa e não tem cura. Eu falei, é? Assunto encerrado. Ele falou, como assim? Eu falei, se não tem causa e não tem cura, não tem o que se preocupar com isso. Você está me falando um monte de coisas, doutor, que eu não tenho o que fazer, que eu não tenho o que fazer, mas se não tem causa, por que eu não... Mas aí você começa. Isso, lógico, foi a minha ignorância que fez isso, né? Porque, realmente, se você for ver, o leite não é a vaquinha que põe naquela caixinha. Vaca não dá leite. Entendeu? As crianças pensam que vaca dá leite, tem que acordar cedo lá, amarrar os pedaços. É, o cara que vai lá tirar o leitinho, né? Não é na caixinha, a caixinha passa pelas vaquinhas... O leite nem sai sozinho, né? Não pedra, mas não sai. É assim, por exemplo, molho de tomate, não é molho de tomate, né? O ketchup, porra, ketchup, batata frita, o óleo, quer dizer, são coisas que vão pegando, né? Refrigerantes, eu cortei refrigerantes 100% da minha vida há uns quatro anos. Aleluia. Quatro anos, eu adorava tomar whisky com coca, aí eu cortei refrigerante, agora é whisky com gelo. Eu tinha um amigo, o Giba, a Kátia e tal, e eles, quando eu ia na casa deles, eu tomava whisky com coca-cola, que é uma das bebidas do Box 09, que é uma drink do Alê, né? E tanto que eu tomava isso, eu só tomava whisky com coca. E como eu cortei isso aí, eles sempre falavam assim, você vem aqui na minha casa pra estragar o meu whisky, né? Eles não admitiam isso, então eu tomava já um whisky mais de oito anos pra não ter que tomar um doze, né? Estraga mais simples. Pra estragar, estraga mais simples, né? Mas, enfim, por ignorância, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu acompanho a Elie, né? A esposa... Elayne. Elayne, Elayne. Perdão, já tava tirando até outra esposa. Ela é uma pessoa totalmente regrada, né? Ah, ela é disciplinada. Monge. Monge, né, cara? Porque assim, vamos tomar um vinho? Não, porque um vinho... Vamos tomar uma água, não. Água depende do pH da água, então assim... É, tô até, mas é bom, é bom tipo de coisa. Não, com certeza, né? Então, é importante pra vocês que estão assistindo, o cuidado... Qual é a página da... Da... Da Abselma. Como é que chama? Abselma. Abselma. Abselma.org.br 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 Lá tá falando sobre alimentação... Não fala muito assim no site, não fala muito não. Você vai pra pesquisa dos indivíduos, ele chega, vai pro geneticista e... Baseado no que der ali, não tem esse apelo tão comercial como a maioria dos... Cara, eu vejo assim... Ah, não pode comer o glúten. Ótimo. Não pode comer maçã... Farinha branca. Pode comer... Carne. Os farináceos não pode. Soja. Daqui a uns anos, acho que vamos falar. Soja não pode também. Então... Bom, vamos falar de outra coisa que é mais simples. Pode falar, fala aí, fala aí. Não. É porque senão vai começar a parecer que tem algum interesse. Não há interesse. Não há conflitos de interesse. Mas... Trangênicos. Alimento produzido em larguíssima escala. Feito dele farinha. Refinou. Não se... O açúcar é refinado. O açúcar... Nenhum açúcar. Nenhuma frutose controlada. Nenhuma frutose. Nenhuma frutose. Nenhuma frutose. É bom até meio dia. Se você treina muito, vai usar mais. Mas se não treina pesado, não vai competir, não está em uma necessidade de uma dieta hipercalórica. Legumes, então? Legumes pouco cozidos. Ah, e as orientações de comida, assim, que eu acho que é importante ir no nutrólogo, no nutricionista, porque é muito diferente cada cultura, cada região. No Brasil, cada região é um jeito, é um gosto. Entendeu? Você vai oferecer carne seca para o gaúcho e o gaúcho vai dizer que está louco. Quer um churrasco, não quer seca. Picanha? Quer picanha, costela, suculenta. Nossa, costela. Ficou muita costela. Então, a farinha não é seca. Tanto que lá no sul é o maior índice de infarto, né? Sim. Infarto de câncer, por causa da agricultura, da pulverização. Então, é complicado. O alimento deveria ser fresco e elaborado na mesma hora que vai ser consumido. E as pessoas nem sempre têm essa preocupação, essa disposição, né? Então, a orientação do profissional lá. Por isso que eu sempre falo de uma equipe multidisciplinar. Porque você vai lá, tem que ter quatro, cinco pessoas responsáveis. Tem que ter um psiquiatra, que a maioria está precisando da orientação psiquiatra, de um nutrólogo, de uma nutricionista para processar como é que a orientação do nutrólogo chega na cozinha, um preparador físico, um fisiologista, para ter uma orientação certa do que você precisa fazer. Por que você precisa de condicionamento físico para pilotar? Ah, vai ficar dentro do carro. Não, tem esgaste. Tem cinquenta graus ali dentro de um carro. Não é fácil, né? Esforço físico, força centrífuga, chacoalhão. Então, se não tiver uma musculatura, você quica na gaiolinha ali que tem que estar... Você já entrou no carro de tudo. Tudo duro, seco. Então, chacoalha, bate. Se não tiver uma estrutura muscular, hidratação. Então, a importância da hidratação e a importância da nutrição é 90%. Que bacana. Mas precisa de uma equipe multidisciplinar. Não dá para eu sozinho. Precisa de um biólogo para fazer uma análise de sangue, ter uma referência certa. Um objeto customizado, né? Customização. É igual a oficina de carro. Exatamente. Tem manutenção. Não, e tem os que customizam. O nosso conceito é esse. Porque tem um propósito de sua intenção. Por que você é piloto? Por que você está fazendo o seu programa? Qual a sua intenção? Qual a sua necessidade? Isso aí tem a ver com... Porque eu sou piloto, porque eu sou apaixonado pelo automobilismo. Porque eu faço esse programa, porque eu sou apaixonado pelo ser humano. Mas tudo tem a ver com outras coisas subjetivas que veio antes disso. De você entender, ou de você ter essa explicação. Tudo tem uma intenção lá, escondido no espírito, na alma. Não sei que parte do sujeito na mente, do sujeito, mas existe esse aspecto. E um profissional não dá conta de ver essas necessidades todas, não. Só de 5, 6 pessoas. Você vê, né? A gente começou a falar aqui, batendo um papo. Já entramos no trabalho, né? Você percebeu que foi lá, 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 trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, você falou família, trabalho e... Espiritismo. Mas já entramos de primeira aqui no trabalho, que é muito curioso, muito gostoso falar do seu trabalho. Porque eu vejo o amor que você tem, mesmo porque durante o meu tratamento, né? Essa fase que nós estamos tratando, você me liga. Vem aqui. Cadê você? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Cabeça doida, um monte de coisa. Esqueceu, eu lembro mais. Não, eu já vou. Meu, já teve vezes você vir aqui, cuidadinho. Então, esse amor que você tem pelo trabalho... Ah, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Uma coisa assim... Eu acho que o trabalho é o nosso maior... Se a nossa vida for uma embarcação, for um veleiro, o trabalho é o mastro principal, não é o casco. É o trabalho que leva aqui. Conduz, não é o timão, não. É o mastro. Quebrou o mastro, esquece, não tem mais barco. Não adianta ter timo. Não adianta ter remo. Nem motor. É, o motor já... Não vai ter pra onde ir, né? É, o mastro, mas pensa... É, não. O motor vai ter, desculpa. Falei besteira. Ainda pensando na era dos vikings ainda. Com o motor sai pra qualquer lugar, né? Claro. Um bom motor, um bom combustível, sai pra qualquer lugar. Mas assim, a minha vida sempre o trabalho foi o mastro principal, foi a maior peça que é o que tem que ser zelado, o que tem que ser cuidado, o que tem... Eu brinco assim, ó, fala mal da minha mãe. Se fala mal do meu trabalho, é encrenca. Mas se fala mal da minha mãe, vai apanhar também. É, mas tudo bem. A encrenca é um pouco menor, né? Não, a coisa não é mal. As encrencas são proporcionais ao... Sim, mas o trabalho é o meu maior valor. O trabalho na sua vida e a família... Sabe o que eu acho? Que a família é uma coisa mais tribal do que a sociedade moderna entende. Porque a gente faz famílias assim em outros lugares. Eu saio de casa cedo, eu tenho várias famílias que não são todos co-sanguíneos. Alguns não se conhecem. E eu chego a minha família, da mesma forma que o amor... Quando eu chego na casa dos meus pais, que o amor é grande e transbordante. Mas não vamos mudar ainda pra família, não. Quero continuar falando de trabalho, porque eu quero que você resuma pra mim trabalho na sua vida com uma palavra. Amor. 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 As pessoas querem dizer que é dom. Eu acho que dom é uma coisa que deve ter também, né? Eu aceito como dom, claro, mas é como se o dom fosse uma coisa assim que veio de Deus e que eu tenho que aceitar. É, pode ser. E que não tem que se dedicar. Não tem que se dedicar. Exatamente. Dedicar. Mas por que eu falei que o trabalho é igual o mastro? Porque pra mim umas horas parece um pau de sebo. Lembra do pau de sebo? O cara põe uma... Um prêmio lá, uma prenda. E passa a banha no negócio. E deixa a molecada... Escalar. Subir. Subir. Mas tem alguém que, no maior momento, você sobe lá e pega o prêmio, né? Então, mas tem essa gordura que você não esperava ter, né? Não era pra estar lubrificado, mas tá, é pau de sebo. As dificuldades do dia-a-dia. Então, o trabalho também me lembra, assim, as dificuldades do dia-a-dia. Ainda mais você que escolheu. Escolheu aí. Cuidado próximo. Eu não sou médico. Eu não sou médico. Por não ser médico, eu tive um preconceito muito grande pra estar na área da saúde. E eu sempre comento e brinco, assim, que eu vim pra resolver. Então, eu tento ser e levar soluções. E não é prepotência ou falta de humildade. Não, eu acho que humildade é a maior virtude. Talvez eu não tenha tanto. Mas, eu quero resolver o problema. Então, o que vai precisar pra resolver o problema? Quanto tempo precisar? Que dedicação? Eu acredito que eu vou fazer a maior dedicação possível e vou dar o máximo pra que se resolva. Então, teve algum fato ruim nessa sua... Teve. Teve bastante fato ruim. Muito fato ruim. Mas, o principal? O pior de todos, eu tava na Marinha. Eu era concessionário da Marinha do Brasil. Eu fiz uma manobra em um almirante e quebrei a costela do cara. E o cara veio com uma dorezinha e foi pro pronto-socorro. Fazer raio-x e costela quebrada sem conseguir respirar com dor, dor, dor. Esse cara te ama. E eu... Ele não voltou, né, cara? Eu não entendi porque... Eu não liguei pra ele. Eu não liguei pra ele. Eu não vou saber porque eu não liguei pra ele. Então, eu cometi alguns erros graves, que eu acho graves, que eu costumo, nos cursos, eu costumo falar disso. Claro. Começa a aula falando do que dá errado. Ah, o que deu de certo... Eu tenho uns casos... Todo mundo fala. Acho que os coaches só falam coisa boa, né? É, não. O que deu de certo... Todo mundo fez uma cúpula. Mas... Vamos tirar sujeira debaixo do tapete? Vamos lavar a roupa antes dela precisar pedir pra ser lavada? Então, quando tem uma intercorrência ou quando tem um erro, cometemos erros, né? Então... Eu acho que o maior erro que eu cometi foi quebrar a costela desse cara. Porque eu abracei ele, não conseguia, não conseguia. Fiz força e ele tinha osteoporose. Quebrou. Bom, um abraço pra ele, espero que você seja bem. Ele recuperou, isso faz 20 anos. É, com certeza. E alguma coisa que você fala assim, essa eu dei na veia, essa eu botei no ângulo. Foi poli... O melhor resultado é de um caso de tetraplegia. Superou uma hernia de disco, ficou com tetraplégico total e fizemos o tratamento e ela voltou a andar e trabalhar. Um caso clínico que eu usei pra dar aula de neurologia. Então, quando eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi falar sobre neurologia, nervos, célula, tecido neural, dizia-se que um nervo seccionado, rompido, quebrado nunca mais ia consertar. Se o cérebro quebrasse, ia secular pra sempre. E com o tempo eu fui vendo que isso é uma verdade que não tão verdadeira assim. Eu tive um sogro, deixa eu só fazer uma dênis aí. Tive um sogro não, porque eu tinha vários sogros. O pai da Aline, que é mãe do Pedro, meu filho, e do Wayne, ele era professor de raptidô no exército. Né, o senhor Ismael? Ele, no movimento, ele fraturou o nervinho. E com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos, ele foi perdendo o movimento das pernas. Olha só, né, uma coisinha daqui. Perde irrigação, vai perdendo. E ele perdeu o total movimento das pernas. Foi pra cadeira. Foi pra cadeira. É, essa seccionou, ficou na cadeira. Então, assim, ó, 2006, se não me engano, 2006, os japoneses isolam... Não, não, foi Cuba. Não foi o japonês que isolou a pele. Foi ele que isolou a pele, foi o Nobel de Fisiologia de 2006. Mas eles pegaram o nervo de cadáver com 9 centímetros, botaram numa capela de CO2 e alimentaram com extrato embrionário. Em um mês, esses 9 centímetros cresceram pra 30 centímetros, na placa. Quando eu vi isso, isso foi um pouquinho antes do acidente, desse acidente dessa paciente. Mas eu fiquei certo que a gente consegue, se consegue desenvolver um tecido in vitro, a gente consegue desenvolver em vivo. Igual fizeram a orelha no ratinho, igual fizeram outras alterações de células ou de tecido em animais pequenos. consegue fazer em animal grande uma recuperação neural. E quando ela sofreu o acidente, pediu pra fazer o tratamento, fez os procedimentos, 10 dias depois começou a passar luz, começou a enxergar de novo, começou a falar de novo, e oito meses depois voltou a trabalhar. Sem todos os movimentos, com complicações ainda. Mas esse é um caso legal de a gente convidar ela uma hora, ela é uma pessoa ilustre, conhecida, pessoa famosa. Vai ser legal de fazer conteúdo com o seu tema, é muito pertinente, é muito interessante. E ela falar de como deu essa sobrevida, como ela virou paratleta. Ela era atleta, ela era triatleta. Virou paratleta. Voltou a competir, voltou a ter vontade de competir. Claro. Porque durante o processo perde a vontade, entra depressão, como AVC entra em depressão, não quer mais viver. Então, restaurar. O meu cachorrinho também, ele quebrou a coluna e a bacia. A coluna ele perdeu também esse movimento das patinhas traseiras. Estou arrastando a caminha. Aí de tanto tratamento que nós fizemos no NIC, ele andava por instinto, então... Dava os apoinhos. Ele fazia assim, sabe, com a patinha. Você levantava ele e fazia assim. Um pouco descoordenado, mas usava. Isso, mas ele apoiava. Então... Conseguia fazer. Mas, lógico, com o decorrer do tempo, as patinhas da frente vão ficando atrasadas, porque só toda a força do cachorrinho ficou nele, né? Mas olha só, né? Se eu tivesse tido a oportunidade... E naquela época, ele também tem um deadline, né? Tem um período aí. Tem um período aí que você tem que... Que é eficiente e depois para de ser tão eficiente. Então, porque como ele deixou agora, três semanas atrás, com 16 aninhos. Ah, você falou do cachorro. O meu cachorrinho, meu aniquinho. Então, o... O Godoy, tem um amigo aí, Cláudio Godoy, é um atleta gigante aí. O cachorrinho dele quebrou a C3, ficou paraplégico. Ele fez o tratamento, o case do cachorro dele, deu dez dias. Voltou a andar em dez dias. Você tá brincando? Ah, que isso. Aplicou lá meia dúzia de vezes e o cachorro voltou a andar. Já que nós somos fãs de pet, eu não tenho patrocinadores nesse programa, mas eu sou embaixador da Santo Bicho. uma marca de pet care. E eu quero mandar um abraço aí para a Santo Bicho. Entre lá também no Instagram da Santo Bicho, você vai ver a rede social. Qual a sua rede social? Professor Underline Juliano Underline Jorge. G, né? Com G. G, Jorge. Jorge. Juliano Jorge. Juliano Jorge. Se você colocar lá, Professor Juliano Jorge, deve aparecer. Bacana. O meu é Alexandre Navarro Oficial e o da Santo Bicho, Underline Care. Tá? Você vai encontrar lá vários produtos aí para cachorro. depois me dá o seu endereço, como mandar lá que eu sei que você tem um pastor. Tem, tem um pastor holandês. Pastor holandês, né? Não é pastor alemão, é holandês. Não, holandês. Tem belga também, né? Tem belga, tem os magnois, né? Ele lembra o magnois. Então, trazer ele uma hora aí para ajudar. Lá no Box09 tem um espaço... Pet Friend. Pet Friend. Que legal agora. E a Santo Bicho que está proporcionando esse espaço lá para a gente. Então tem um cantinho agora para os bichinhos. Agora eles estão fazendo um projetinho e a ideia era até ter para o sábado, né? Que é um dia mais agitado lá no bar. Um animador de cachorro. Não, tem para você levar lá e vão dar banho neles lá. Ah, cuidado mesmo. Com os produtos da Santo Bicho. Eu vou te mandar. Os produtos da Santo Bicho tem condicionador, tem perfume, tem shampoo. Muito legal. Volta cheiroso. Não, volta gatão. Você sai para tomar uma... Toma um drink, faz uma happy hour e o cachorrinho volta todo cheiroso. Vai ter uma hora que ele vai querer não ir com você, tá? Porque os cachorros não gostam muito de banho, né? Ele gosta de banho. Ele é água. Ele entra até na vasilha d'água. É. Põe a mão, toma água, com a mão na água. Que bacana. Ele é de água. Já que falamos de trabalho e resumimos a... Você lembra a palavra que você exumiu, trabalho? Amor. Amor. E agora nós temos dois temas para abordar aqui no nosso programa. É a família e espiritualidade. Qual que você quer falar primeiro? Então, para mim é uma coisa só. Família. Eu acho que quando a gente nasce... Não fala de família, então. Família. Família. Origens. Por conta e risco sua, você vai falar um pouquinho sobre família, vontade? A família, eu acho que tudo nós devemos da família. Nós temos um leme, né? Um mastro. Isso. E a família? Que foi construída pela família normalmente. A família que dá essa base de ter ou não as tais referências e sobre caráter, sobre conduta, sobre moral, sobre tudo. Mas especialmente sobre os princípios simples, que é um cuidar do outro. Independente de qualquer coisa. Você não tem um amigo que brinca e fala assim que família é um grupo de pessoas que não se entende, mas que se reúnem para brigar, que brigam o tempo todo e não se entende, mas que se reúnem para brigar com os outros também. Então, por isso que eu falei, eu acho que é uma coisa meio tribal, família. É ancestral e tribal. Então, a gente vai, mesmo que eu estou irritado com alguém da minha família, uma vez que eu vejo ele irritado com alguma coisa, a irritação dele também é minha, se alguém ofende, a ofensa dele também é minha. E isso acontece com os grandes amigos também, acontece com os grandes amores. Tudo você agrega e põe dentro como se fosse de coração, como se fosse sua família e eu acho que vai defender com... Alegria, dor. A dor, choro, sorriso, com mago ou sem mago, a sua família, a sua família, você vai defender ela e pronto. Com brasão ou sem brasão, com arma ou sem arma, você vai para a guerra em defesa dos seus. E isso é instintivo, isso é quase animalesco. Tem pai e mãe? Tem pai e mãe, tem irmãs, não tem irmão. Um monte de primo, um monte de primo. Quando se reúne é uma festa... Eles são do Paraná. Paraná, né? É, a maioria está no Paraná. Que lugar é o Paraná? Centro de Estado. Tem Londrina, tem Ponta Grossa, tem Curitiba. Telemacoborba. Eu nasci em Telemacoborba, que é uma cidade pequena. Como? Telemacoborba. Telemacoborba. Telemacoborba é uma cidade... Onde você nasceu? De operários. Tem uma empresa grande lá, papeleira. Flabim. Flabim. Praticamente fundou, criou a cidade. A cidade vive em função da madeira e papel celulosa. Então, tudo lá acontece em torno... Acontecia, né? Nos últimos 20 anos já é um pouco diferente, mas... Uma cidade bem interior, tudo bem, tranquilo. Você vai sempre pra lá? Vai sempre pra lá. Tem uns velhinhos lá pra cuidar. É muito legal. Então, e esse conceito de família eu acabei sendo adotado por várias famílias. Eu morei em vários estados e cada lugar que eu chego eu me sinto em casa. Eu tenho pessoas que realmente são... Não tem a parte biológica, a parte sanguínea. Não é co-sanguínea, mas o amor é igual. Eu acho que o amor transcende-se. Igual quando você é adotado. O amor dos pais adotivos... Ou adota, né? Ou adota. O amor dos pais adotivos é... Ah, basta comparar com os pets, né? Os próprios animais, quem cria... As pessoas se entregam de alma. E é uma coisa também que é um outro exercício, né? Que você tem a relação com os animais, com os pets ou outro tipo de animal mesmo de grande porte. Que é uma ligação muito... É impossível não ter alguma coisa espiritual. É impossível não ter tratamento de cavalo, né? Não relacionar espiritualmente. Não tem como. Crianças com... É, eu acho assim, sabe? Eu acredito basicamente em tudo. Se eu me falar, eu acredito. Depois eu posso me frustrar com essa criança, mas tudo bem. Eu crio outra criança. E eu acho que quando a gente nasce, a gente escolhe a família antes de nascer. Eu acredito que espiritualmente a gente escolhe as dificuldades que aquela família tem, as facilidades que ela tem. Tudo isso tem... Um aprendizado. Uma certa consciência e opção da alma do indivíduo antes de nascer. E com os amigos também. E com as dificuldades também. Só que a consciência a gente não tem. Então, aqui vai meio que um instinto. E... Mas não tem como não relacionar a espiritualidade e a família. Acho que é uma coisa só. Minha família é muito religiosa, muito... E a sua microfamília? Então, a minha família é especial demais. Até porque ela é silenciosa. Tranquilo. Tranquilo. É bem calmo, bem tranquilo. Super harmoniosa. Isso que é a parte mais importante, eu acho. Porque se você voltar pra casa e não tiver esse... Porto seguro? Não é zona de conforto. É porto seguro. Zona azul. É. Zona azul. Você vai nos países que tem terremotos, tem uns lugares que tem um quadrado azul. Ali não cai nada em cima de você. Se tremer, se a terra abrir, ali não abre. Ali é a zona segura. Isso, pra mim, em casa é isso. Minha casa é um lugar, o tempo, o que... Tranquilo. Minha mulher que é maravilhosa, também muito tranquila. É, ela tranquila, mas te dá umas puxinhas... É, eu acho que é um... O exercício é muito simples pra mim, de relacionamento. Sabe por quê? Porque existe amor. É. E assim, tudo que você fala do outro, quando você fala do outro em mim, é muito simples essa coisa. O que eu não consigo ver em mim, eu vejo em você. Então, é mais fácil eu corrigir um comportamento seu que eu não consigo ver ele corrigir em mim. Então, isso que um puxa do outro, ou corrige, ou dá limites, isso é fundamental de quem gosta, de quem ama, porque quem não tá nem aí, não vai levantar essas questões, ou não vai te corrigir em um momento que você não pode nem sempre gostar dessa correção. Mas é importante que o outro tá te mostrando ali, ó, ei, como é que é? Não é nada aí. Não percebeu? Olha aí, olha aí, presta atenção. Então, é importante. Isso é... É a família. É a família. E o nosso conceito de consciência é muito pequeno. Então, a gente precisa ficar mais atento ao outro, porque o outro sinaliza mais que a gente não consegue ver a gente mesmo. Então, o outro não tem que ver. Então, é pra isso que é a complicidade. Só é válida a relação que houver amor, respeito e esse entendimento, pra mim, que o outro é um espelho. Você é meu espelho agora. Tô te falando, tô ouvindo, tô te falando um pouco antes de você ouvir. Então, quando eu falo pra você, eu falo pra mim. Eu fico repetindo essas coisas que eu tenho como verdade. E isso vem da família. Isso vem do princípio. Isso vem de correção, de, como eu falo algumas vezes, de tapa na cara. Eu falo, mas como assim tapa na cara? É, desrespeitei meu pai também, um tapão na cara nunca mais. Bom, nunca mais. Meu pai, não, não senhor, sim senhor. Entendeu? Então, quem nunca tomou esse tapa na cara ou não teve o pai pra dar, talvez ele precisar ter uma repressão mais severa mais tarde. Então, isso é uma coisa de educação. Isso não é escola, não. Isso é responsabilidade dos pais. Dá limite dos filhos. Os pais hoje mandam os filhos pra escola simplesmente porque acham que na escola vão ser educados. A educação vem do caso, né? Não, não, não. Lá vai ser ensinar um conteúdo escolar. É do mesmo, né? Conteúdo escolar. Então, meu pai era educador. Sempre teve escola. Fui diretor de Senai. E, na época, eu entendia como uma obrigação. Me obrigou a fazer Senai. Fiz tudo lá. Um grande curso lá. Foi ótimo. Fui pra indústria. Fui pro chão da indústria. Fui pra automação. Fui pra metalurgia. Entendeu? Quando me perguntam como é que começou seu trabalho. Meu primeiro trabalho foi com 3, 4 anos de idade. Fazer horta e vender horta. Vender alface na rua. Tinha dinheirinho. Tinha dinheirinho. Todo dia tinha dinheirinho. Comprar no ensino, na escola. Então, o trabalho faz parte disso. Isso é família. Isso foi o que a família impôs. Eu não tive escolha pra isso. A família te educou a trabalhar. Não faz. Entendeu? O negócio era meio... Família com uma palavra. Ah, acho que essa palavra é universal, né, cara? É amor. Amor é amor. É amor. Se fosse seu veleiro, qual é a parte? Quando é que dói, você chora e abraça e chora junto. Se o seu veleiro tem o mastro, o que é a família nesse seu veleiro? Então, a família é o casco do barco. A família é o que pode botar todo mundo dentro e coração de mãe. Aconchega, mas também protege. Aconchega, protege e aguenta as pauladas aí de mar aberto. Muito bom. Juliano, falamos de família, falamos de trabalho e durante o tempo que você estava falando de família, você me falou que a sua família é muito espiritualizada, né? Muito espiritualizada nessa parte que te educou de uma forma diferente. No nosso programa, falta falar da parte espiritual. Espiritualidade. É um tema importante, né? Acho que é um tema fundamental. O ocidental não é muito espiritualizado. O oriental é mais espiritualizado que o ocidental. E a minha família... Será porque eles conservam os antepassados, né? Muito diferente. Então tem aquele... Respeito. Então é muito diferente. E eu tenho uma influência grande também dessa coisa oriental aí, do fundamento, né? Mas isso é uma coisa mais adulta, mas um entendimento mais adulto. Porque a parte espiritual foi passada quando criança, na infância. Meus avós maternos eram kardecistas católicos. Mas a gente tinha uma atividade lá no centro kardecista. Fazia um hospital kardecista que atendiam as pessoas lá. Então a minha rotina fazia parte dessa vida espiritual. Andia lá no centro e tinha orações e tinha uma prática que era diária. Não era uma vez por semana, duas vezes por semana. Era todo dia tinha isso. A outra parte da minha família são também cristãos. Leituras da evangélica, né? Fazia leitura da evangélica, fazia um atendimento ao público também. Passes, hospital, fazia cirurgias espirituais e tal. Então toda essa coisa do kardecismo, a influência de Allan Kardec, sobre a religião católica, né? Cristã, cristianismo. E outra parte da minha família eram também cristãos, só que macumbeiros. Entendeu? Meio baiano, uma influência baiana. Candomblé ou umbanda? Candomblé, umbanda, quimbanda. Umbandomblé. Candomblé. É porque meu avô paterno tinha uma loja de artigos religiosos. Sim. Que depois meus pais herdaram. Então... O materno era kardecista. E o paterno macumbeiro. E ele nem era até macumbeiro, mas ele tinha loja lá de produtos que eu também tinha de macumba, né? Mas também tinha da igreja. E artigos religiosos, de um modo geral. Eu sempre falo que tem essa relação da família com a fé, com a religião. E até falo assim, que eles não gostam muito, do mercado da fé. Porque o mercado da fé, o mercado da espiritualidade, o mercado da religião, é uma coisa muito forte. Religiosidade. Mas é uma coisa muito forte. E é um mercado muito forte. Porque existe turismo, existe produtos, camisetinhas, chaveirinho, velas... Também é parecida do norte, né? Quando a padroeira... Sim, é parecida que é a principal nossa do Brasil, né? É a nossa imagem mais forte, padroeira do Brasil e tal. Então, que vem de imagem lá, vem de imagem de Nossa Senhora, vem de imagem de São Jorge e de todas as religiões. Alguma coisa judaica, pouquíssima coisa judaica, mas artigos religiosos. Então, dentro dessa família eu vejo uma atividade, um comércio diretamente relacionado às religiões. Então, de todos os lados tem uma relação com a espiritualidade, com a família e até nesse aspecto, essa parte da família, com o trabalho. voltado à religiosidade, voltado mesmo que comércio ou ao outro lado mesmo que filantrópico, é um trabalho, é uma vida disciplina e prática diária, não é? Isso reverberou como para você? Acho que sempre muito bem, né? Acho que sempre muito bem. Isso me dá resiliência. E Deus para você é? Ah, acho que Deus é tudo e é uma coisa que eu acho que é imensurável. Você crê em Deus? Eu crê em Deus. Eu acho que nós somos a centelha, o meu entendimento é que somos a centelha da divindade. E como centelha da divindade, do Divino, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Criador, nós também somos criadores e co-criadores. Então, eu jamais me sentiria bem como fazendo uma coisa nova se eu não entendesse que isso é um ato divino, se eu entendesse apenas a preocupação ética ou legal. Então, para mim, antes vem um entendimento sagrado. Ao próximo? A vida. A vida. Então, não é necessariamente ao próximo. A vida que é um bem maior. Entendeu? Que é comum. Que é como se fosse a água. Como se fosse o ar. Mas, não. Estou falando de ideologia. Estou falando de pessoas, de humanidade, de seres humanos. Que criam cachorros. Que criam culturas. Que criam a soja transgênica. Que criam alface. Que criam alface transgênico que faz mal. Entendeu? E que também é divino. Amaldiçoar o alface lá só porque tem um algotóxico diferente que não é aprovado. O Brasil é o que mais usa agrotóxico. Reprovado. Que não entra governo, sai governo. Continua aprovando o que o mundo inteiro reprova. Entendeu? Então, mas a espiritualidade e Deus é uma coisa. Deus é imensurável. E se Deus fala, não fala igual a gente fala. A gente foi feito para amar, adorar e louvar a Deus. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança para louvá-lo e adorá-lo. Então, a gente não tem que ficar pedindo para Deus, reclamando para Deus. Não. Adorar e louvá-lo em cânticos, né? De preferência. Ele fez o homem para cantar o seu louvor, o seu amor. Então, essa relação que eu tenho com Deus está relacionada diretamente à música. E a música foi introduzida diretamente pela igreja. Então, a função da igreja é essencial. A função da família é essencial. A função da espiritualidade está acima de tudo isso. Do entendimento humano. Deus em si está acima do entendimento humano. E é o que nos move, que me trouxe aqui, que me fez te conhecer. E a crença e a não-crença é muito pequena também, perto dessa dimensão da divindade, do Deus, do Todo-Poderoso, que é uma força única só, que está em tudo. Então, infelizmente, diz que há quem não creia. Mas mesmo o ateu, mais ateu, ele tem um fundamento em crença. É. Porque todos os entendimentos são... Porque o cara fala que ele é ateu, ele tem que pelo menos conhecer. É elaborado. Ele está falando reativo aos conceitos que foi passado para ele. Então, é uma postura talvez muito mais reativa. Ou falta de... Infelizmente, é igual quando sua mãe deu a vida a você. Se ela te alimentou, te deu leite materno, te deu colostro, imediatamente. Crianças que não tomam colostro vão ter mais chances de doenças autoimunes, por exemplo. Ou de outras doenças mais complicadas. Então, o colostro, o amor... E tem pessoas que, infelizmente, a mãe morreu no parto e não teve isso. Não teve. E aí? E aí fica assim, achando que Deus não existe. Pois é. Mas eu te agradeço muito pelas perguntas, pelo ambiente agradável. Bacana. Bacana estar com você aqui. Acima de tudo, você é meu amigo. Já... Já virou mais que um amigo, é um irmão, né? Um cara sensacional. Dessa família, veio pra família. É. Então, é um cara sensacional que realmente cuida e se dedica com muito amor, né? A causas nobres, como você tem feito. Então, pra mim, é uma honra poder falar com você sobre o seu trabalho, poder agradecer você pelo que você tem feito comigo, com o tratamento que você tem feito, se dedicado. Eu sou muito grato, muito, 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 muito grato a Deus por me proporcionar esse programa aqui. Esse programa, ele é muito especial pra mim. Porque, é... Num momento muito difícil, eu não conseguia vir aqui falar de família. Sim. Tá passando por um momento difícil. Temos que respeitar. E voltar... Tinha que voltar com você, um cara especial. Obrigado, obrigado. Pra poder... Obrigado. Desenvolver essa parte da família, né? Que é importante. E você é especial. Obrigado. Gente, o programa Meu Segredo vai ficando por aqui. Hoje eu tive aqui o Juliano Jorge, meu amigo, professor e uma pessoa muito, 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 muito boa de coração. Então, antes de mais nada, de todas as especialidades que ele falou aqui nesse programa, entre em contato com ele através da sua rede social Juliano Jorge. Professor Juliano Jorge. E curte esse programa, compartilhe. Passa pra aquele seu amigo que, de repente, tá precisando de uma opção, uma oportunidade. Fala pra ele entrar em contato com o professor Juliano. Que, com certeza, ele vai ser olhado com bons olhos e com muito carinho. Um beijo especial pra essa família grande do Canal 19 e por você fazer parte dessa família e eu fazer parte da sua família agora. Tá bom? Obrigado. Obrigado. De coração. Que honra. Obrigado por tudo. Gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Programa Meu Segredo. Qual o seu segredo? O que é você tá entendendo? Você quer saber compreensão carnê O que é sempre a sua origem. Essa sua família é uma história legal de 30arrive. Pode ser heroína, aquela Ou seja por ultima ou outra pessoa. Isso escolhendo o seu skill.